Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos, gente. Eu sou hoje mais um dia no CSGO.net. Tamo com R$500. Lembrando a vocês, código C4 ativo 40% de bônus, mais brindezão garantido. E, manos, hoje eu tô aqui pra mexer no modo batalhas, cara. Sim, velho. O modo batalhas lançou um modo novo aí no CSGO.net muito insano, que é o Batalha de Caixas, cara. Vai ter muito vídeo desse modo aqui. O modo já existia, só que agora a gente pode apostar contra bot. Era muito difícil achar qualquer player aqui. Então, agora você pode vir aqui, criar uma batalha, uma privada, adicionar quantos bots você quer. Quantos usuários você quer, quantos bots você quer. E, simplesmente, criar a batalha aqui com a caixa que você quer. Posso vir criar uma batalha caríssima, posso vir criar uma batalha mediana aqui. Vou tirar um exemplo. Colocar a caixa de alpa aqui, colocar 10. E, mano, continuar. E vou criar contra bots aqui. Criar. Só esperar. Tá aqui, 3 bots. E, basicamente, pessoal. Vai sortear aqui. E eu conto a todos os bots. O ganhador, que ganha o item mais caro, sai com todos os itens, velho. Isso mesmo, cara. Já comecei bem, tô na frente. 19 dólar. E, cara, é arriscado pra caramba. É arriscado pra caramba. Porém, é a chance de você multiplicar por 4 vezes aí o que você tá abrindo. Mano, é muito interessante. Muito legal esse modo aqui, velho. O bot quase me alcançou. Agora eu ganho um negocinho interessante aqui. Mas pode botar uma skin de 100 dólares e me ferrar, tá ligado? Basicamente, esse modo aqui, cara, ele não tá... Nada ganho nem perdido até a última caixa, cara. Quantas caixas você colocar aqui? Você pode fazer de uma caixa. Tem baratinho. Vai entrar mais caixas futuramente. Ó, por enquanto, perdi. Ó o bicho. Nem tinha visto. Por enquanto, tô perdendo. Provavelmente, eu perdi. Ou não. Perdi pro bot por, cara, 1 dólar. E quando você perde, acontece o quê? Você perde tudo. Exatamente. É. Só que esse bot aqui, ele ganhou quanto? Esse bot aqui, ó, foi 60 dólares. Esse bot ganhou... Se fosse um player também, né? No caso, o bot não ganhou porque é um bot. Mas, teria ganhado aqui, ó, 50, 110, 150, 200 dólares. Cara, é muita coisa, velho. Se tiver sorte, dá pra multiplicar dinheiro aqui, velho. Dá pra multiplicar dinheiro aqui, cara. Vamos de novo aqui. A tanto, não atende e ganha um aqui, cara. Começamos bem, sou em Léo. Só que o bot começou com uma... Ah, sou em Léo é mais cara que a Duality. Beleza. Vamos ver aí. A Duality caiu de preço pra caramba, hein. Vamos ver... Elite Build. O bot já pulou lá na frente. E o outro já empatou. Cadê? Sai em Léo. Opa, demos recuperado. Tamo na frente. Será que é agora? Duality. Bot passou na frente de novo. Bora, bora, bot. Deixa a gente ganhar, bot. 42, bot. Deixa a gente ganhar... Ah, o bot ganhou uma corticeira. F. Agora tem que ganhar uma skin de 20 dólares pra gente ganhar, velho. Opa, veio uma Neonor, carai. Ah, o bot quase ganhou uma Gangneer, cara. San e Léo. Ganhamos. Ganhamos, pô. Aí. Olha lá, pessoal. Gastei 60 dólares. Ganhei 100 aqui. 95. 150, praticamente. 160. Cara, mais de 200 dólares, cara. Mano, absurdo. Muito bom, cara. Muito bom. E, cara, você ganha, vem tudo pro seu inventário, cara. Não é o saldo não, você ganha as skins mesmo, cara. Olha que coisa massa essa batalha, cara. Na moral, melhor modo que já veio no CS GoNet, cara. Sem brincadeira mesmo. Eu vou fazer muitos vídeos aqui. Vou fazer em live. Vou chamar inscrito pra... Vou voltar a fazer live. Vou chamar inscrito pra postar aqui. Pegar a conta de inscrito pra fazer batalha. Vou depositar aí, cara. Ó, vou fazer uma batalha grande agora, hein. Vou fazer uma batalha cara. Vou fazer uma cara. 200 dólares. Se perder, vai dar ruim. Só tem 365. É arriscado, cara. A batalha sim é arriscado, mas bora lá. A loucura, a loucura, a loucura. Privado. Criar. Vamos esperar. Vai, bora. Ganha, vai. Mano, 200 dólares, cara. Tem que ganhar essa batalha, cara. Tem que ganhar e tem que dar bom. Começamos bem, hein. 14 dólares. Começamos na frente. Tá, agora a gente já comecei. Se lascou. Um bot fez 50, outro 40. 79 o bot. 50 o outro. 72 no bot. 42 nós. 94 o outro. Eita, cara. Acho que eu ia dar ruim, velho. Calma, ainda tem chance. Esperança, o último é que morre. 75, 118 o bot. Meu Deus do céu. Para de ganhar, bot. Headshot, 113. Eita, a gente vai ficar em último, velho. F, guys. Tem que vir alguma coisa bem cara para a gente, para não ganhar, cara. Ah, hiper bicho, meu Deus. Sei, da player. Tipo, o bot. Não ganha mais. Tem alguma coisa de 70 dólares para ganhar, velho. F. Mano do céu. O bot me faliu. Nem dá para criar mais. Cara do céu, velho. Mano, muito bom o modo. Muito bom o modo, cara. Arriscado, tá? Eita, olha. Arriscado, tá? Mas muito bom o modo. Cara, é isso, mano. Modo batalha aí. Comenta o que vocês acham desse modo. Vou fazer bastante vídeo desse modo aqui. É bem interessante. E, cara. 201, foi triste, mas dá para ganhar aí. Ah, vai. Vamos ao último, vai. Vamos mais um. Vamos mais um. Vai, o último. Vai, dá para criar. Dá para criar. Vamos ver aqui. Agora, mesma coisa. Vai. Agora é nosso, cara. Agora é nosso. Não tem como. Agora é nosso. Criar. Bora. Não tem como perder isso daqui, velho. Não tem como perder isso daqui. Já começar ganhando 70 dólares de começo. Eita. Eita. 24, velho. Cara, o bot começou ganhando 54, pô. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, pô. O bot já está com 66 dólares. Que azar. Opa. 64. O bot está na frente ainda, mas estamos perto aí. É, não estamos mais tão perto. Bora. Vem alguma coisa boa para a gente. 34, 35. Opa. Nem o Raider. Mas o bot pegou M4. É, passamos na frente. Beleza. Estamos na frente. Tem que continuar agora. Nada muito bom. Estamos na frente. Hum, o bot passou. Bora, bora. Caixinha. Duas caixas, mano. Please. Bora, mano. É agora, velho. Dois dólares. Ele vem com uma coisa mais cara para mim. Ai, boa, pô. É, ué. Ganhamos. Ganhamos, porra. Olha lá, pessoal. Flodei ali em cima. Um montão de coisa, cara. Aí sim, pô. Aí sim, cara. Aí, mano. Ó. Cara, ganhamos quanto? Nem sei, velho. Vamos ver o que a gente ganhou, cara. Mano, 600 dólares. Apostando 200. Cara, muito bom esse sistema de batalha. Na moral mesmo, pessoal. Gostei muito. Muito fácil profitar isso daqui. É isso, então, pessoal. Valeu. Falou. Foi. Novo sistema de batalha do CSGonet. Tá insano de bom, mano. Na moral.